Muito boa tarde a todos. Havendo o número legal e sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a sessão legislativa. A presidência convida ao nobre deputado Dr. Deodal para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Senhor presidente, deputado Valdeci da Saúde, a ata reflete com exatidão o ocorrido na 21ª sessão ordinária, que, iniciada às 14 horas, foi encerrada às 16 horas e 40 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se ao expediente inicial. Por favor, deputado escrito Luiz Paulo. Senhor presidente do expediente inicial, deputado Valdeci da Saúde. Eu brincava com o Dr. Deodal, que é médico, e o senhor que é da saúde. Ele é do agronegócio. Mas é um prazer vê-lo presidindo o expediente inicial, visto que o deputado Valdeci Aza lhe fez essa concessão. Mas queria também saudar os senhores e os senhores deputados presentes, e que também nos acompanham de forma remota. A senhora e os senhores telespectadores da TV Alerje, e a intérprete da língua de Libras, que leva a nossa voz aos deficientes auditivos. Mas, senhor presidente, eu saía do meu gabinete, vindo aqui para o expediente inicial, encontrei na antessala, com grande satisfação, a senhora Baby Cruz, que está ali no fundo, que veio me entregar, e está fazendo, entregando a outros parlamentares, um convite especial, que eu recebo com grande felicidade, que é para participar da cerimônia pública do lançamento do Instituto Arlindo Cruz, essa grande figura do nosso samba, da nossa música, da nossa sociedade. O lançamento do Instituto Arvaldo Cruz será no Teatro Rival. O Teatro Rival fica ali no centro, ali no centro, aqui no centro, na Rua Álvaro Alvim 33, na Cilelande. E a data do lançamento será uma sexta-feira, como cabe, dia 26 de abril, às 18 horas. Então, estão todos os deputados convidados, e, evidentemente, estamos fazendo aqui a divulgação desse ato em homenagem a essa lenda viva da música popular brasileira, que é o nosso Arlindo Cruz. Então, fico honrado com o convite, e espero mesmo que muitos de nós lá possamos estar no dia 26 do 4, às 18 horas, no Teatro Rival. Muito obrigado. Dito isso, deputada Élica Takimoto, senhora que também, apesar da descendência japonesa, é também uma apreciadora da nossa cultura e da nossa música popular brasileira, seguramente conhece essa figura histórica, que é o nosso Arlindo Cruz. Até porque a senhora, no magistério, estende muito o seu conhecimento e a sua presença. Dito isso, senhor presidente, que gastei só três minutos, agora mudou o presidente, agora é a presidente Élica Takimoto. Eu queria voltar ao tema que aqui abordei no dia de ontem. Ainda há pouco, eu falava com um amigo anônimo que, aqui na Escola do Legislativo, o ano passado, na pós-graduação, que é chamado aqui de MBA, eu ministrei a disciplina de controle externo da administração pública. que, sob o ponto de vista teórico, nos sistemas de pesos e contrapesos, está muito bem engedrado. As Constituições Federal, Estadual, a Lei do Orçamento, a Lei de Responsabilidade Fiscal, elas engedraram um sistema de controle externo e controle interno muito bem feito. Veja, deputada Élica Takimoto, no controle externo, nós temos a principal função do Parlamento é essa, fazer o controle externo da administração pública. Temos o Tribunal de Contas do Estado, que trabalha em ação conjunta com a Assembleia Legislativa. Nós temos o Ministério Público, que é o fiscal da lei. Nós temos o Tribunal de Justiça, que, em julgamento, decide de constitucionalidades e inconstitucionalidades de legislações. E também julga todos os malfeitos, quer seja no crime, quer seja na improbidade. Você tem o controle interno, que é efetivado pela Controladoria Geral do Estado. E ainda tem o controle da Procuradoria Geral do Estado, que, em cada secretaria, tem um procurador parecerista para fazer os controles jurídicos. E, até acho eu, que a própria Defensoria, hoje, também é um órgão de controle, porque tem a potencialidade de entrar com ações, tem autonomia financeira, tem autonomia administrativa, tem autonomia política, e pode celebrar termo de ajuste de conduta. Então, o sistema está muito bem engendrado. e o elemento central desse controle externo são as quatro leis orçamentárias. O Plano Estratégico de Desenvolvimento Econômico e Social, o PPA, que é o Plano Plurianual, a LDO, que é a Lei de Direitos Orçamentárias, e a LOA, que é a Lei de Orçamento Anual. Mas, com isso tudo, cotidianamente, temos escândalos de corrupção. Cotidianamente. Então, tem alguma coisa que está falha. E não é no sistema. O que está falha é absolutamente comportamental. Você educar de forma precisa, o cidadão, para ser cumpridor das leis, ele também tem que ter a garantia de um sistema que também a cumpra. Então, a grande contradição que temos é exatamente essa. E acontece desvios de conduta em todas as áreas, inclusive, nas que são mais estratégicas para o Estado, que é educação, saúde e segurança pública. Nessas três áreas reside o maior volume de escândalos. Muitas vezes envolvendo executivo, outras vezes dentro do executivo dos parlamentos e não estou falando só do Rio de Janeiro, não, estou falando do Brasil como um todo, até porque essa modulação legal, ela se repete para todas as unidades federadas. Então, tem alguma coisa também de caráter sociológico que talvez vá remeter à nossa colonização, que se fundamente essa anarquia institucional e todo mundo querer saquear todo mundo que entra para o crime, não todo mundo, a população como toda, porque a população como toda é de boa índole, mas de saquear os cofres públicos. o cofre público é o dinheiro do povo, o Estado, o cofre do Estado pertence à população, o governador é o gestor, mas o dono do dinheiro público é a população, por isso somos a República Federativa do Brasil e tem que se ler República na acepção da palavra, res pública, a coisa pública, e a coisa pública, que é a do povo, tem que ser respeitada. Então, mudar o curso da nossa história é um imenso desafio, é um imenso desafio, e esse imenso desafio tem que ser acatado, aceito, para que cada vez mais a juventude venha para a política, não no sentido de renovar, porque vai para ficar com faixa etária mais baixa, no sentido de renová-la na qualidade, na qualidade do Parlamento, na qualidade do Executivo, na qualidade do Judiciário, na qualidade do Ministério Público, em todas as linhas, em todas as linhas. E ontem aqui, a Assembleia aprovou para que a gente considerasse um dia estadual do Tribunal Eleitoral, o Tribunal que nós chamamos da cidadania, porque não tem cidadania que não passe pelo processo eleitoral. Ditadura revela à população e ao mundo o pior dos lados dos seres humanos. A ditadura, o poder em uma das mãos, sempre é exercitado de forma maléfica. Pode ter na democracia muitos vícios, muitos defeitos, mas não tem sistema melhor no mundo que não seja o sistema democrático. democrático. E hoje o que a gente vê em diversos países do mundo é eles estarem sendo tomados por projetos ditatoriais, por projetos ditatoriais. Aqui no Brasil já vivemos isso de forma muito forte, não só no golpe militar de 64, que vossa excelência não presenciou, porque não tinha nascido, é muito jovem, mas que como uma leitora e uma estudiosa de história e sociologia, conhece de forma muito intensa. e recentemente houve outra tentativa frustrada, felizmente. Aí às vezes eu ouço assim, mas que golpe? Não houve golpe? Olha, você só tem conhecimento, claro, do golpe quando ele dá certo, quando ele dá errado ele não ouve porque se frustou, mas a tentativa também está tipificada no mesmo caminho. Então estou trazendo esse tema, senhora presidente, para concluir, porque vamos ter eleições agora em outubro para prefeito de 92 municípios e vereadores dos 92 municípios. Eu espero e vou falar no plural que as máquinas públicas não sejam utilizadas para A, B ou C. Isto é, o dinheiro público seja utilizado para gestão pública e não para campanhas. Porque já vimos esse filme acontecer exatamente em 2022, foi o ano que fomos candidatos. e isto aconteceu com uma intensidade imensa. E os resultados foram claros, mas as mazelas não param de vir à tona. Então, quis dar continuidade a essa fala como um alerta e estaremos no âmbito das nossas competências vigilantes. Muito obrigado, senhora presidente. Próximo orador inscrita, deputada Élica Taquimoto, eu mesma. Solicito o novo deputado Luiz Paulo para ficar aqui na presidência. O próximo orador inscrita é a dobre deputada Élica Taquimoto. Obrigada, presidente. senhor presidente, caros colegas do parlamento, cidadãos do Rio de Janeiro, que nos assistem também pela TV Alerja. Hoje, eu quero falar algo que afeta diretamente a vida dos jovens de São Gonçalo. Quero falar sobre a educação técnica, mais especificamente, o Núcleo de Aprendizagem Técnica Alimentar, o NATA, que, para quem não conhece, é um colégio da rede estadual localizado no bairro do Colo Bandê, que oferece ensino integrado à educação profissional na área de produção de alimentos. O NATA tem formado profissionalmente centenas de jovens e deveria ser um dos bens mais preciosos da educação do nosso Estado. mas, infelizmente, o sucateamento da unidade tem impedido o próprio funcionamento, deixando a comunidade escolar em uma situação de altíssima vulnerabilidade. Recentemente, a parceria com o Grupo Pão de Açúcar encerrou. A rede elétrica não funciona. E isso tornou-se inviável a gente manter as aulas ali. sem perspectivas de aula o que a gente acontece? Sem perspectivas de aula presencial por conta da rede elétrica. É crescente o número de estudantes que simplesmente desistem de estudar. A evasão escolar já é altíssima. E o problema da rede elétrica não é só uma questão estrutural, mas também está intrinsecamente ligado à segurança pública, que é uma responsabilidade que deveria ser primordial para o governo do Estado. De várias formas, sempre, repetidamente, os cabos de energia foram furtados da unidade. E, até o momento, a gente não vê nenhum reforço na segurança local. Por esse e outros motivos, eu protocolei uma indicação simples, oficiando o governador Cláudio Castro para que ele tome medidas cabíveis junto à Secretaria da Educação para que seja realizado urgentemente o reparo da rede elétrica, realização de manutenção e a resolução da carência de professores da parte técnica, além de garantir o reforço da segurança do local enquanto o colégio não muda de endereço. Essa é uma questão que eu quero acompanhar de perto, pois não é simples garantir toda a estrutura que o Nata necessita para o bom funcionamento de seus equipamentos técnicos, mas é possível e é meu dever cobrar do governo do Estado para que isso aconteça. E, além disso, é preciso avaliar os impactos da mudança do prédio, visto que o local pretendido fica a mais de 700 metros e poderá aumentar ainda mais essa evasão devido às dificuldades de mobilidade, que é um problema grave na cidade. Como professora licenciada de uma escola técnica federal, eu sei bem como a vida desses jovens e de suas famílias são transformadas positivamente pela educação profissional. A gente deve agir com muita determinação e celeridade para garantir que o Nata retome suas atividades e continue a desempenhar seu papel vital na formação dos jovens de São Gonçalo. O meu mandato está dedicado a dar todo o suporte a essa urgente reivindicação e usar os instrumentos cabíveis para que esse quadro mude o quanto antes. Esse é um ponto que eu queria tratar outro hoje, mas tem um outro ponto que eu também queria tratar aqui, rapidamente. Falando em São Gonçalo e região, os jornais dessa manhã noticiaram que a CEDAI interrompeu o fornecimento de água devido à contaminação de seu reservatório com o produto químico conhecido como tolueno. E de acordo com o artigo, abre aspas, toxologia do tolueno, aspectos relacionados ao abuso, fecha aspas, publicado na revista de saúde pública, o tolueno, ele está presente nas colas, gasolina, solventes, agentes de limpeza, entre outros. É um derivado do petróleo e a maior fonte de exposição ambiental ao tolueno é a produção e o uso da gasolina. Grandes quantidades de tolueno são introduzidas no ambiente anualmente através do uso da gasolina e da produção e processos do refinamento do petróleo. Ou seja, há fortes indícios de que empresas estão despejando rejeitos industriais nos mananciais do sistema do Laranjal, o que é um crime. Esperamos que o INEA e a CEDAI consigam trabalhar com presteza para tratar a nossa água e investigar os mananciais atingidos por essa contaminação. Muito obrigada, presidente. Obrigado, deputada Erika Takimoto. Próximo orador escrito é o nobre deputado Atila Nunes. Vossa Excelência dispõe de generosos dez minutos. senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, e eu fico feliz de estar presente aqui também uma deputada do Partido dos Trabalhadores, deputada Erika Takimoto, porque uma das razões que me trazem aqui à tribuna é uma criminosa omissão de alguns veículos da imprensa em relação à agressão do filho do presidente Lula, o Luiz Carlos Lula da Silva, à agressão à esposa dele, a senhora Natália Esquincariol, esposa, namorada, companheira. aqui nesse plenário eu ouvi e vi muitas deputadas gritarem em uníssono, mexeu com uma, mexeu com todas. Depende de quem, não é? Depende de quem mexeu, porque é isso que a gente está vendo, depende de quem mexeu. O presidente da República, num discurso recente, ele disse que homem que batia em mulher, o lugar dele era na cadeia. É bem verdade que ele disse se quiser bater, bate lá fora, mas não dentro de casa. Mas o homem que bate na mulher merece cadeia, com exceção pela pinta do filho dele. do Brasil, alguém por acaso viu em algum veículo de comunicação do Brasil alguma referência a esse episódio? Num telejornal de grande circulação, ou num jornal de grande circulação, alguma referência sobre isso? Cadê o Ministério da Justiça? Ou o Ministério dos Direitos Humanos? Ou o Ministério da Mulher? Cadê a Comissão de Defesa da Mulher da Câmara dos Deputados? Ou do Senado Federal? Onde estão as feministas? Onde estão as artistas que gritavam? Mexeu com uma, mexeu com todas. A senhora é mulher, a senhora não viu ninguém defender a dona Natália Esquincariol, que foi agredida com socos na barriga pelo filho dele, que, além de xingá-la de vagabunda IP, ainda disse, o meu pai é presidente e nada vai acontecer comigo e nem a justiça vai me atingir. Mexeu com uma, mexeu com todas as senhoras, por exemplo, se você amanhã ou depois vier a ser casada com filho do presidente, quem sabe, filho do governador, porque isso vai criando uma escola, filho do prefeito, que tal, filha, você pode namorar amanhã ou depois, o filho de um deputado, de um senador, e ele agredi-la e ele dizer, não, a polícia, a justiça aqui no estado do Rio de Janeiro, eu comando, porque meu pai é o governador do estado. Imagine esse quadro, como é que essa mulher está se sentindo. Aliás, eu acho que ela foi até extremamente corajosa de registrar queixa. mas o que mais me causa espanto é o silêncio. Não só da mídia, mas dos movimentos feministas. Cadê as mulheres que gritavam mexeu com uma, mexeu com todas? Essa moça está sozinha, Natália. ela não tem como enfrentar a máquina federal, o presidente da república, o senhor é filho do presidente, o próprio Lula, que não tem culpa realmente pelo filho. Mas, creio que o correto seria ele dizer o seguinte, é meu filho, mas tem que responder segundo as penas da lei. E ele seria aplaudido pelo povo brasileiro. Mas não. e não se iludam, vão criar alguma cortina de fumaça para esse assunto e lá para trás, como foi em Mossoró, por exemplo, que ninguém fala mais em Mossoró. E todo dia tem algum assunto para você abafar outro assunto, outra vergonha como essa. eu não tenho filha, só tive filhos, homens. Mas não tenho a menor dúvida que se meu filho agredisse a mulher, eu teria a coragem suficiente, a dignidade suficiente de ocupar as tribunas o seguinte, ele tem que responder conforme o que diz a lei. Ele agrediu uma mulher e, portanto, tem que responder por isso. E qualquer pai, qualquer pai que ocupe principalmente algum cargo importante, ele tem o dever de fazer isso, o dever de fazer isso, não só para preservar o seu nome e para dar um sinal à sociedade. Seja quem for, será punido no Brasil se vier agredir a mulher. Inclusive, o filho do presidente da república. Esse seria um grande sinal para todos os homens que diariamente agridem as mulheres, as humilham, as chantageiam patrimonialmente, as humilham, que são milhares de homens e que terminam, como nós todos sabemos, em alguns casos, cometendo um feminicídio sob a complacência da sociedade brasileira. Senhor presidente, mexeu com uma, mexeu com todas, depende de quem mexeu. Ou não é? Depende de quem mexeu. Cadê a ordem dos advogados do Brasil? O ministro dos Direitos Humanos, o ministro da Justiça, o Lewandowski. Tá bom, a ministra da mulher. Pronto, essa pelo menos pode ser. Ah, não. A presidente da Comissão da Mulher, da Câmara dos Deputados. Ah, também não. A do Senado. Tá bom, vamos então para uma ONG. Pode ser uma ONG de defesa da mulher? Cadê? Cadê? Alguém leu alguma coisa? Alguém viu alguma coisa? Poderia chamar isso tudo de cinismo, hipocrisia, adjetivar com o que vocês possam imaginar. Mas, quem é pai e quem tem uma filha merece refletir sobre este país que nós estamos vivendo. Esta omissão da mídia, esta omissão dos movimentos feministas mostram o suco de verdadeiro Brasil. Um país que cada vez mais se transforma, depois de se transformar num anão diplomático, se transforma num anão social. Muito obrigado, senhor presidente. Em não havendo mais oradores inscritos, está suspensa à sessão, retornaremos às 15 horas com a ordem do dia. dívida. Obrigado. Obrigado.